Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Primeiro mistério, a aparição do Espírito Santo na criação do mundo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria Santíssima e do Amantíssimo Coração de São José. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Terceiro mistério. Vinde, ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Quarto mistério. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Deus. Pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Deus. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Deus. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o meu coração, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o meu coração será do Senhor e o meu coração será do Senhor e baterá só para Ele. O meu corpo respirará só para Ele. O meu corpo respirará só para Ele. A minha mente pensará e conceberá ideias só para Ele. Os meus pés caminharão só para Ele. De cada dia da minha existência subirá para Ele o cântico da adoração perfeita e o incenso do amor. Sim, que tudo isso se faça pelo coração imaculado de Maria e pelo amantíssimo coração de São José. Senhor, sois o meu Abba, o meu Alfa, meu Ômega e minha paz. Desceis sobre mim e comigo permaneceis sempre. Amém. 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 Amém.